José Carlos, você já procrastinou os estudos? Já procrastinei sim, eu já empurrei com a barriga, então tive um... mas o que eu noto é que a procrastinação é mais um estado emocional do que uma questão real, de verdade geralmente tentando entender o meu emocional por que eu estou procrastinando é difícil a gente fazer essas análises, uma autoanálise aí, né? mas geralmente ela tem um fundo emocional geralmente ela não é muito... é difícil a gente entender isso não tem fórmula mágica o pessoal vende, aí fórmula mágica acaba e com a procrastinação em três passos não é tão fácil assim nossa cabeça não é binária, né? mas eu diria o seguinte tenta entender o que está por trás dessa procrastinação se é o medo de não passar na prova se é o... se acha que o estudo não vale a pena às vezes algumas pessoas no fundo acham que não não vale a pena porque não vão conseguir passar ou porque é muito difícil isso e isso...